O novo comandante tomou posse durante solenidade no batalhão de Rotam com a presença do governador Ronaldo Caiado. O tenente coronel Fábio Costa falou em continuidade ao trabalho que já estava sendo feito. A Rotam é um batalhão que tem uma doutrina, existe uma viga mestre nela. A sequência de serviço vai ser dada, a gente só cobra para que ela mantenha aquele padrão de excelência que hoje é reconhecido no Brasil inteiro. A Rotam era comandada desde 2019 pelo coronel Benito Franco. Ele se emocionou durante o discurso. Os senhores fizeram os momentos mais felizes da minha vida e o mais triste, por uma ironia do destino, de ter sido promovido a coronel e ter que deixar a minha casa. Viva o raio imortal. Até breve, senhores. Nossa missão não acabou. Além da troca de comando, foram entregues durante a solenidade 12 novas viaturas iguais a esta. Os novos carros serão utilizados pelos policiais durante o patrulhamento diário aqui na capital. Durante os 936 dias de comando de Franco, a Rotam prendeu 3.589 pessoas, uma média de 4 por dia. Também foram apreendidas 14 toneladas de drogas e mais de mil armas. Graças a estes homens, com a raça, o coragem, a determinação e o profissionalismo na ação hoje policial, Goiás é reconhecido como o primeiro lugar em segurança pública do país.